É, mas vocês jogaram muito bem e o Rash conhece muito bem esse mapa, esse mapa é um dos mapas muito bons para sobreviventes. Não vou denegrir vocês, eu joguei muito mal, mereci o semi-flowers. Matar o Sosete é praticamente um flower. Você vai fazer um discurso agora de derrotado? Quer que eu te mande rosas ou o quê? Não, mas matar só o senhor é ser um flower, basicamente é um flower. Bom, o senhor sou Sete, o senhor sou Sete, qual monstro que ele tem que jogar eu não faço ideia. Eu sou Sete, vamo botar uma roupa bonita pra ele. Eu vou botar uma roupa bonita pra ele. Eu tenho que trocar de monstro, eu nem sei os monstros que eu posso usar, mas... Vou com essa porra aqui. Também não é, eu gosto. Eu não guardo essa porra aqui, mas vou com essa porra aqui. Eu gosto da minha roupa, gosto da minha roupa. Olha só. Que porra é essa? Pelo menos um vai rodar, hein. Bota a roupa bonita. Eu não campero não. Bota a roupa bonita. É feio. Fica feio. É feio. Ele vai camperar. 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 Ele vai camperar, então é só não ser pego, gente. É nem difícil, né? Eu tô provocando. Não é difícil, isso que é a parada. Não é tão difícil, não. Depende de qual monstro ele for. Se ele for de trapper, aí ele pode pegar um ou dois. Eu acho que ele vai de trapper e vizinho. Ele vai ou de trapper ou de motosserra. Eu acho que ele falou que não gosta do monstro que ele pegou. Invisível não é. Nurse, eu acho que não é porque ele gosta da Nurse também. Mas ele foi pra eles. Mas a Nurse é uma bosta, velho. É uma bosta. Se ele for de Nurse, tá fudido. Eu acho que ele vai de trapper. Eu acho que ele vai de trapper. Eu acho que ele vai de trapper. Mas acho que eu nunca vi ele de motosserra, mano. Ele tem que ir de motosserra, porque ele deve ser uma... Nossa Senhora. Oi. Ih, de novo esse mapa. Não seja pego, Marginal. Não seja pego. Ih, caralho. Ele tá de motosserra, motosserra. Ele tá de motosserra. Não fala essas coisas que aí eu sou pego, caralho. Ele está de motosserra, gente. Foda-se ele. Eu vou lá pra cima fazer gerador. Ele já tá atrás de mim, velho. Já tá do meu lado. Meu controle bugou. Eu tô me mexendo, velho. Meu controle anda bugando. O gerador aqui embaixo que eu vibro ele. Eu vi, eu vi. Vai parar. Eu vi. Aí é foda, hein, Marginal. Não tem um gerador aqui, velho. Ah, não. Tem aqui, Vandepe. Aqui atrás. Ih, ele tá vindo pra cá. Ele passou o meu lado aqui, velho. Meu Deus, ele tá muito aqui perto de mim. Vai me vender, Marginal. Não, ele tá vindo atrás de mim ainda. Eu já me vi de mim. Eu não vou ser nele, eu prometo. Vai pra dentro da casa. Eu vou subir. É, eu vou subir. Vem pro gerador aqui, Vandepe. Você não tava aqui do lado. Tá vindo aqui. Tô descrendo. Agora pra onde foi? Eu acho que aqui pra dentro. Ih, caiu um pulandinho aqui por cima de mim. Sou eu, sou eu. Você tá vendo onde eu tô indo? Vem me relaxar. Que concentradíssimo em não perder e dei mole, velho. Não sei se desceu. Eu vi que entrou aqui. Vem pra dentro da casa. Ele tá me vendo. Ele tá comigo, tá comigo. Ah, aqui, 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 aqui. Tá comigo, tá comigo. Vem pra esquerda. Pulou. Pulou que eu sei. Deve ter pulado de volta já. Pulou de volta. Pulou de volta. Eu acho que ele tá vindo em mim. Por quê? Sai lá. Dá pra correr. Pode correr à vontade, gente. Sim, sim, sim. Eu sei que já pulou de volta. Ele tá lá em cima. Ih, desculpa aí. Ele tá lá em cima. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Calma que ele tá vindo. Cadê essa porra desses putos? Acabou o gerador aqui. Tem que fazer gerador. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não viu. Não viu. Não viu. Não viu. Vamos fazer um gerador aqui. Tem por aqui. Não, lá dentro é quase pronto. Tem cara de que vai ter alguém. Aqui tem cara de que vai ter alguém. Ó. Tá, eu vou lá em cima. Aqui tem cara de que vai ter alguém. Não é possível, velho. Também é um gerador aqui. Eu vi andando na direção. O cara acabou de fazer e eu não vi. Boa. Fizeram mais um ali de dentro, ó. Eu vi pra onde... Mas que ele não tá vindo aqui em baixo no estalante não, né? Acabei de começar um aqui. Vou pular de lá. Não usa motosserra, mano. Não. Você não saiu aqui. Como que usa motosserra? Tô subindo e faz o de cima aqui. Mas é que... Saiu pra cá. Será que não? Subiu, subiu, subiu. Subiu nada. Tem um gerador aqui, mas não subiu. Tá aqui, ó. Madrela na cara. Ah, vai tomar no cubio. Tá conseguindo? Tem uma madrela na cara. É, velho. Fiquei lá embaixo do gerador. Vai ficar brincando aqui o colono não, né? Não foi que eu cantei o golpe? Fazer ali, ó. Eu tô no 70% de um aqui. Já pode nem abrir a porta. Madrela na cara. Eu tô em 50% de outros. Mostra a porta. Calma que eu vou dar madrela na cara dele de novo. É um ridículo, né? Não fica brincando. É um ridículo lá, né? Vai ficar brincando com aquilo. Madrela na cara. Eu tô brincando. Explosando toda a madeira aí do meio, né filha da puta? É. É, depois precisa dar as madeiras, não tem. Ó, vou terminar o gerador agora. Pode ir pra porta. 85%. Cadê o filho da puta? Ele tá vindo? Em mim? Ah não, ele tá lá em cima. Não sei, ele saiu de mim, ele ficou bravo. Ah, ele tá aí em cima, ele tá aí em cima. Eu vi ele passando. Cadê a porra do filho da puta que eu perdi, tá vendo? Perdi mó tempão aqui. Agora falta uma porra do... Cara, não falta mais nada. Tá, tô vendo as saídas. Vamos pra cá. As portas são pra cá. Ali, tem uma ali, ó. Tem uma ali, tem uma ali, ó. Ih, ele tá vindo. Ih, ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tem uma ali, ó. Eu vou pegar. Tá bem, tá abrindo, tá abrindo. Tô indo aí, tô indo aí. Tô levando ele aí. Não, pera aí. Acho que você tá na errada. Não, não, não. Quer dizer, não sei. Será? Ele tá vindo aqui. Acho que ele tá vindo aqui. Ele tá vindo aqui. Não vou perder não. Eu vou pegar. Tô trazendo ele. Ele tá vindo muito. Não sei porque ele não liga a serra, mas enfim. Eu não vou mais. Ele não liga, tá ligado. Agora ele vai ligar. Tô abrindo e seguindo a saída. Mentira que abriu a porta tão rápido assim, velho. Na moral. Ele perseguiu o tempo inteiro sem usar a motosserra. E quando chega na frente do portão, ele usou. Ah, ele até que usou uma ou duas vezes em mim, mas ele errou. Ah, meu Deus. Ah, ele tá muito longe. O que você não faz logo, hein, colono? Ele já até desistiu. Vai logo, porra. Aí vocês abriu essa porta muito rápido. Muito rápido, velho. Porra, eu achei um no caminho pra porta. Vim correndo. Quando eu cheguei aqui, já tava aberto. Vai tomar no cu. É, o marginal terminou um gerador do lado de uma porta, eu acho. Ai, de se foder. Mano, teve um gerador que eu falei assim. Ah, eles devem tá porra esse gerador aqui. Fui andando em direção. Quando eu tava a cinco metros do gerador, terminaram. E eu não vi a pessoa. Meu Deus. Não vi. Não vi. Simplesmente não vi. Taquei nível só cego. Só cego master. Logo no começo. Logo no começo. Você viu eu? Porque eu te dei uma porrada. É, é. Porque eu me mexi, você já tinha visto antes. Não, eu tinha visto. Eu tinha visto. Você tava enganando eu porque você... Aí eu virei. É. Eu virei e depois voltei a olhar pra lá. Tchau. 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 Obrigado.